Olá, pessoal! Tudo bem? Oitavo ano A, oitavo ano B. Vamos às nossas atividades da semana? Então, essa atividade é a atividade 4, continuando o assunto tecidos do corpo humano, certo? Então, vamos lá! O primeiro, tecido muscular, que nós temos a representação aí do lado pra vocês terem uma noção do tecido muscular. Então, o tecido muscular, ele é formado por células alongadas e especializadas em contração, apresentam grande inervação e vascularização e são divididos em... Então, ó, o tecido muscular, a forma dele é alongada por causa da função dele, ele é especializado em contração, apresenta bastante vascularização e são divididos em... Então, o primeiro, tecido muscular liso, caracterizado por movimentos involuntários, Seu nome corresponde à ausência de estrias transversais. São exemplos, útero, a bexiga e o intestino. Que são movimentos involuntários, gente? Involuntário não depende da nossa vontade pra que isso aconteça, tá? Ó, o intestino, ele... Depois que acontece a digestão, quando vocês estão na digestão, o intestino está trabalhando. Então, não depende da sua vontade ou não querer que ele pare o trabalho, tá? Tecido muscular esquelético. Recebe esse nome, pois a maior parte desse tecido está junto ao esqueleto. Possui células longas, presença de estrias transversais e movimentos voluntários. Esse aqui já depende da nossa vontade. Por exemplo, eu quero levantar meu braço. Eu vou e levanto. Eu quero sentar. Eu sento. Eu quero levantar. Eu levanto. Eu quero andar. Eu ando. Então, pra que ele funcione, depende da nossa vontade, tá? Tecido muscular cardíaco. Ó, o próprio nome diz. Cardíaco. Então, são tecidos encontrados no coração. Esse tipo de tecido possui movimentos involuntários, sendo formado por células longas e cilíndricas, além de possuir estrias transversais. Então, esse tipo de tecido também tem movimentos involuntários, que não depende da nossa vontade pra isso acontecer. Por exemplo, os batimentos do meu coração. Eu vou falar assim, eu não quero que ele bata agora. Ele vai te obedecer? Não. Ele vai continuar batendo. Aí, depois, vem o tecido nervoso. O tecido nervoso é formado principalmente por células nervosas, denominadas neurônios. Neurônios. Apresenta células longas e estreladas que possuem a capacidade de transmitir impulsos nervosos. São exemplos os nervos, o cérebro e a medula espinhal, tá? Fique por dentro. Histologia. Pra vocês saberem, tá? Como se fosse... Isso é uma curiosidade, ó. Histologia é uma área biomédica que estuda os tecidos biológicos. Na biologia, são estudados tecidos animais e de plantas. Histologia animal e vegetal, respectivamente. Analisando sua estrutura, origem e diferenciação. Na área da saúde, a histologia humana permite realizar diagnósticos de diversas doenças a partir de estudos comparativos entre tecidos saudáveis e doentes. E aí, nós vamos... Vamos praticar, tá? A 1 é uma correta só e a 2 é pra vocês fazerem a correspondência dos tipos de tecidos musculares e as ações a seguir, certo? Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau, fiquem com Deus.